E aí meu amigo Catani, beleza velho? Como é que você tá? Tudo bom cara? Tranquilidade velho. Eu tô aqui com o meu amigo Catani né, para quem não conhece Catani aí, na verdade Catani já é conhecido da turma do quadriciclo aí, já a gente já vem fazendo algumas lives juntos há um tempo, Catani que é um entusiasta como ele fala aí né? Super entusiasta. Engenheiro automobilístico, não é isso Catani? Já trabalha no ramo aí, trabalha na montadora e conhece bastante do assunto off-road aí, de assuntos off-road e a gente vai bater um bate-papo muito legal aí hoje, inclusive a gente vai iniciar né esse bate-papo e também vai abrir para perguntas aí de vocês e na medida do possível vai responder né a essa turma maravilhosa. Gostaria de agradecer a essa turma que a gente tá entrando aí. E hoje a gente vai estar falando especificamente sobre Rebox né, é dúvida de muita gente aí Rebox e a gente vai estar falando também de pneu Remold que é impressionante como a turma falar comigo querendo dicas, se vale a pena, se não vale. Então hoje a gente vai estar discutindo sobre isso e também vai abrir para todos vocês aí com perguntas para que a gente possa na medida do possível, logicamente se a gente souber né, tirar essas dúvidas de vocês. Beleza? Catani, considerações? Não, vamos lá, estamos aqui com a corda toda. Vamos nessa. Vamos lá. Falando em reboque, Bruno, cara esse, por incrível que pareça, eu tive um incidente com minha carretinha essa semana, na verdade não foi com a carretinha em si, foi com o engate que tava preso no carro, um dos lados do engate ele cedeu cara. Ainda bem que eu tava saindo ainda né, no nosso sítio e nas ondulações tá chovendo bastante aqui né, e muita erosão, pedra e você sabe que, por exemplo, esse engate que eu tava usando no carro ele tinha capacidade para 550 kg né, ele tinha acabado de colocar. Geralmente quando a gente coloca engate no carro tudo, tem muita gente que coloca engate só para puramente estética né. Segurança. Não é, é. Falando em engate aí, meu amigo Júnior Reboque, Júnior Reboque entrou aí, Júnior Reboque que é um dos grandes responsáveis por, ele tem reboque né, logicamente, e é um dos grandes responsáveis aí por tá levando os quadriciclos aí da turma né, para as trilhas que são mais longe, mais distantes, então grande abraço aí Júnior Reboque. Legal. Então, é, eu costumo, a parte que vai presa no carro, eu costumo fazer os reforços dela né, quando você vai colocar, eu costumo colocar, por exemplo, uma viga a mais, uma solda extra e tudo, porque eu sei que o quadriciclo de acordo com o que você puxa né, por exemplo, falar capacidade de peso 500, de tração 550 kg né, a maioria dos carros é 550 kg, se você tirar a caminhonete né, é mais ou menos por aí que o carro indica, esses carros normais de passeio e tudo, e uma dessas que você começa a oscilar a carreta com o quadriciclo, ele pode dar um pico né, de força, um puxão a mais e momentaneamente dá um pico né, de tração né, e uma dessas que começou a bater muito a carreta, um dos lados cedeu do carro. Caramba. Ficou um lado preso, tomei um susto cara. É, uma coisa importante. Tava bem devagarinho tudo. Uma coisa importante. E ele tava com a corrente inclusive né. É, isso é importante. Mas se saísse o engate, ia sair com a corrente junto também. É, uma coisa muito importante né, que vale a pena dizer, o engate, ele é feito para puxar na verdade né, você puxa o peso que tem no engate, você não puxa ali, não carrega o peso que tá no engate. Então, muita gente quando vai carregar alguma coisa no engate, coloca o peso lá na frente e sobrecarrega a munheca do engate. A munheca, para quem não sabe, é aquela partezinha que encaixa justamente na bola do engate. Então, o pessoal sobrecarrega. A munheca, ela geralmente, aí ela tem, ela suporta de 20 a 30 quilos. É, é isso aí. Tem alguns que um pouco menos, um pouco mais, mas a média é isso. Então, o que é que o pessoal faz? Assim, você fala de carga vertical né. Carga vertical. Então, se as pessoas carregam alguma coisa em cima do reboque, que seja o quadriciclo, UTV, uma geladeira, qualquer coisa. Se você coloca ele na parte da frente do reboque, então o peso vai todinho no engate. Então, isso é que força, cada vez mais, tá gerando a possibilidade de quebrar o parafuso, de romper e até mesmo danificar, cair tudo. Então, o ideal é que nivele o peso, na verdade né. É, na verdade, a minha carretinha, Bruno, que eu uso, ela tem um eixo só. Tem pessoal que carrega com dois eixos, a minha tem um eixo, né. O que que é o ideal? Você colocar o quadriciclo com o centro de gravidade dele, né, a metade, se baseia pela metade. Assim, quem tem que segurar o peso da carretinha é o eixo da carretinha, não é o engate lá na frente. Então, nunca coloca muito para frente o quadriciclo, nem também muito para trás. Você tem que posicionar o eixo para ele estar no meio, segurando todo o peso, né. Esse que é o segredo. E se você colocar muito para frente, você vai sobrecarregar o engate, né, a bola de engate, o suporte, na verdade, de engate. E se você colocar o peso muito para trás, você vai deixar a frente do reboque muito livre, muito solta. Então, pode ser que se o que você está carregando é muito pesado, a parte da traseira do carro vai ficar muito leve. Então, qualquer puxada que você der, pode acontecer um acidente, porque a traseira do carro está muito leve, porque o peso está todo jogado na parte de trás do reboque. É verdade. Cara, eu vi um filme a respeito disso, inclusive um filmezinho desses de WhatsApp e tudo, de uma simulação numa esteira, que a carreta começa a entrar em ressonância atrás, né. Se você está com muita velocidade e tudo, e é um pêndulo mesmo no carro. No próprio vídeo aqui, no próprio Instagram da Turma do Quadriciclo, tem algumas postagens sobre isso. Acho que eu postei uma recentemente, acho que umas dez postagens para trás, as últimas aí, é que teve um acidente como esse, né. Uma pessoa carregando um TV, se eu não me engano, ou um barco, não me lembro, e o peso estava todo atrás. Então, chegou o momento que ele começou a sambar. E quando começa a sambar, meu amigo, já era. É difícil demais de controlar. Então, o nivelamento do peso no reboque, ele é essencial. E tão essencial quanto o nivelamento do peso, é você também amarrar, né. Todo reboque, por lei, pelo Código Nacional de Trânsito, tem que existir aí uma corrente que sai do chassi do quadriciclo, preso, soldado no chassi do quadriciclo. Do chassi da carretinha, né. Desculpa, desculpa. Da carretinha do reboque, para poder fixar no suporte do engate. Então, isso é lei. Inclusive, se não tiver o engatado, a pessoa pode ser multada. O policial tem todo o direito de multar o proprietário do veículo, o condutor, no caso de não ter essa corrente presa. Então, principalmente... Tem um ponto. Tem um ponto. Eu fiz, inclusive, uma postagem nessa semana a respeito de carretinha. O pessoal que não viu quiser conferir, arroba quadmudperformance. É... Eu tava notando, eu pus até a foto de uma das caminhonetes que eu vi, que geralmente o pessoal coloca a carretinha e não se preocupa com o ângulo que a carretinha fica em relação ao trailer hit, né, ao reboque. Eu vi a postagem. Às vezes a carretinha fica muito pra cima ou ela fica muito pra baixo. nenhuma das duas posições é correta, né? Você tem que regular, ou você regula a altura que você coloca o engate, ou a altura da munheca, de forma que o eixo tem que estar... A tração tem que estar horizontal, né? A carreta tem que estar horizontal no engate, no eixo X, né? O piso da carretinha tem que estar paralelamente regular com o piso. É, tudo no mesmo plano e... Cara, isso é interessante. E a gente fala isso pra todo mundo saber, mas na prática às vezes não faz. Cara, e no meio da trilha, Catani, eu tenho visto cada reboque, cara, que é assustador. É assustador. Às vezes eu até fico querendo falar com a pessoa, mas eu não sei se do jeito que eu falo como uma crítica construtiva, né? A outra pessoa que talvez não me conheça, vem a aceitar isso como uma... Tipo assim, que nada, velho, não tem nada a ver com isso, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, às vezes eu fico um pouco receoso de estar falando com as pessoas, mas... Eu já cheguei... Eu já cheguei... Peraí, Catana, vai lá comer. A lindona tá aí. A lindona tá aí. Eu já cheguei a ver Rebox andando no trânsito comigo, que o bicho impressionante, cara. O engate tava solto, você via a bola do engate subindo e descendo assim, ó. Então, pra cair ali, rapidinho, impressionante. Então... A lindona aí. O que é parecido aí. Aí... É... E o pessoal não tá nem... Às vezes o pessoal não sabe, né? Não vê que tá acontecendo isso. Ou até mesmo vê e relaxa, velho. Tipo assim, não vai acontecer nada. Então, é muito perigoso, de fato, o Rebox. E tão importante quanto carregar o equipamento, né? O... O bem que seja dentro do Rebox, é amarrá-lo de forma consistente. É. Eu costumo amarrar quatro cordas, né? Quatro cintas, né? Com catraca. Uma de cada lado, cada extremidade do quadriciclo. Aham. Eu costumo fazer isso. As pessoas até tiram onda comigo, né? Brincam comigo dizendo que eu sou muito bruto. Porque eu amarro o meu quadriciclo com quatro cintas de três toneladas cada. Então... Três? Três bichos. É cinta, literalmente, cinta de carreta. Tá? Então, as pessoas dizem que eu sou muito ignorante. Meu amigo, numa situação dessa, é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Né? Com certeza. Com certeza. Eu fiz uma adaptação. Então, hoje, eu amarro o quadriciclo no pneu, né? Eu coloquei os dispositivos embaixo, no piso do reboque. Eu coloquei umas alças, né? Que fica assim. E eu amarro ele no pneu. Sim. Pela roda, abraçando o pneu. Abraçando o pneu. Isso aí eu deixo a suspensão livre, né? Para também não forçar a suspensão. É uma maneira de amarrar. Quando eu tinha a Honda, quando eu tinha a Honda especificamente, eu amarrava puxando ele na suspensão. Então, ele ficava totalmente fixo. Também. É, mas você sabe que dessa forma, Bruno, quando você amarra ele puxando pela... Você começa a andar, ele dá uma chacoalhada, ela solta. Aham. Você tem que ir depois lá e dar mais umas... Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu isso comigo. E também, isso falta para ajudicar se você passar muito tempo, né? Uma viagem longa. Geralmente, eu fazia isso com viagens curtas. As trilhas que eu faço aqui são trilhas que eu vou... Eu ando 50, 60, 100 km. Então, uma horinha, uma horinha de nada, a gente chega lá de boa. Mas se você vai fazer uma viagem, vai viajar um final de semana com um quadriciclo e para você amarrar a suspensão e deixar ele muito tempo amarrado, isso também não é bom. Porque vai falsar a suspensão, né? Sim. Então, com o tempo, há um desgaste prematuro da suspensão. É. Ela não foi feita para ficar tracionada ou para ficar em full rebound, full down. Essa é a verdade. Então, e mesmo quando a gente pega aí, por exemplo... Às vezes, quando eu vou fazer trilha muito cedo, o que eu faço? Eu pego o meu carro, a carretinha, e já deixo preparado. Porque o outro dia eu vou acordar cedo e já está tudo engatado, né? Mas as cintas eu não aperto, eu só encosto e não dou a catracada. Entendeu? Porque daí, com o tempo, você vai sair e só puxar um pouco a catraca e não dorme a noite inteira. Exato. Eu faço exatamente isso. Quando eu vou passar as trilhas, as trilhas que eu vou, eu preparo tudo um dia antes. Deixo ela pré-fixada e de manhãzinha, quando eu vou sair, eu dou a apertada. Alguém falou aí, acho que foi Tutu, eu li aí, Tutu, alguma coisa assim. Ele falou que amarra o quadriciclo na bandeja. Na bandeja. Tutu, tem que ter muito cuidado com isso, porque se você amarrar na bandeja, pode ser que a cinta pegue na coifa do quadriciclo. E se pegar na coifa do quadriciclo, pode rasgar aí a coifa, né? E se rasgar a coifa, meu amigo, é um trabalho danado para poder substituir, tá? Eu estava lendo o manual do Quatrex, inclusive. Eles recomendam que se amarre o quadriciclo nos bagageiros, dianteiro e traseiro. É onde eu amarrava. É onde eu amarrava, exatamente. Mas eu confesso que essa amarração que você falou de abraçar o pneu, eu já usei algumas vezes, mas a minha carreta, ela não tem o convite no trilho, né? Que você põe o quadriciclo. Eu mandei colocar, a minha eu mandei colocar. É, tem que colocar. E essa é muito boa, cara. Ela é muito boa. Assim, até uma dica para quem está assistindo aí, para quem vai ver essa live depois também. O que foi que eu fiz? O meu reboque, a minha carretinha, ela tem um piso de madeira, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu mandei um rapaz fazer, né? O que foi que eu falei? Ele furou a madeira e soldou uma porca no chassi do rebote. Passa um haste de metal por baixo do reboque, né? Então, ele soldou uma porca e tem uma... Imagina um anel, literalmente um anel com um parafuso soldado. Então, eu simplesmente giro. Se eu for carregar qualquer outra coisa no reboque, é só tirar, né? Você tira. Eu tiro e o piso fica liso. Então, ele é móvel, ele é móvel. E como eu coloco essa haste, essa baulinha, né? Então, eu simplesmente pego a cinta, amarro por cima e chamo ele na pressão, literalmente, no pneu. Então, não afeta absolutamente nada no quadriciclo. Tem uma amarração que o pessoal faz também, Brunão. Uma das concessionárias aqui que fez, inclusive no TV. Eles têm um pedaço a mais de cinta com duas argolas na ponta. Essa cinta, você abraça o pneu, né? O pneu tá aqui. Você abraça ele, contorna ele e você passa a cinta aqui pelo lado. Então, ele abraça o pneu e você puxa ele pra fora. Então, o quadriciclo fica puxando pra fora e pra baixo. Então, Castanho. Quatro rodas. Então, essa cinta que eu tenho é assim, tá? Eu comprei ela assim. Por que eu não gostei disso? Por que eu não gostei disso? Porque se você... É como se você... O pneu tá aqui assim, você vem com a cinta e bota ele assim, né? Ele fica assim, ó. É, isso, isso. Quando você puxa ele, quando você puxa ele, você força a bandeja. Então, você força o rolamento do quadriciclo e a homocinética. Entendeu? É isso. Com certeza. E aquela catraca tem força, né? Pô, cara. Impressionante. Principalmente a minha, que é de três toneladas. É uma catraca maior do que a minha mão, entendeu? Pra poder puxar. Então, eu... Quando eu comprei a cinta, eu comprei com esse dispositivo. É um dispositivo que abraça. E eu acabei que eliminei ele. Eu tirei e preferi desenvolver essas abraçadeiras que eu falei, né? Essas presilhas. É, só soldar e fazer... Pra poder amarrar ele por cima e evitar que eu prenda e puxe. Porque se eu fizer isso, vai danificar rolamento por causa do chacoalhado do... Entendi, entendi, entendi. Então, é muito... Faz sentido isso que você tá falando, né? Então... Eu, particularmente, uso, como eu te falei, nos bagageiros, quando eu carrego o Fuadrex. E quando eu carrego o Kanan, aí a gente tem que amarrar em algum outro ponto. Eu amarro um... Tem uns pontos específicos. Eu amarro um no bagageiro em cima, mas eu tenho guincho. O guincho me ajuda muito. Entendi. Então, eu pego o guincho, o guincho já desce à frente. Entendi. Aí você tem que segurar a traseira. Então, assim, o guincho sempre é uma segurança a mais, né? É... Infelizmente, nem todo mundo tem a possibilidade de ter um guincho, né? É... Talvez nem precise utilizar, às vezes, as trilhas que fazem. Pra mim, é essencial. Pra mim, guincho é... A primeira coisa que eu coloco no quadriciclo é guincho. Porque o guincho já me tirou de uma que... Sem sobra de dúvida, se eu tivesse sem o guincho, eu acho que eu estaria lá até hoje. É... Eu entrei numa trilha de moto, só pra exemplificar. Eu entrei numa trilha de moto. De um lado era ribanceira. De um lado era um paredão. E do outro lado era ribanceira. E só passava o quadriciclo de lado. Então, eu não tinha como fazer a volta. Sozinho, né? Então, se eu tivesse sem um guincho... Na época, era o meu paulares, que eu tinha um paulares. Inclusive, aí, o pessoal da Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba... Só frisar... Tá entrando aqui... Novidade em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte... A concessionária Polaris, tá? Então, um abraço aí pro Guilherme e o Zé... Que tá na frente aí da Polaris, aqui na região. Eu acho que vai dar um up muito bom. A Polaris, no meu ponto de vista, é um excelente quadriciclo. Eu já tive Polaris e conheço muito a marca. E, certamente, foi um excelente quadriciclo que eu já tive. Então, vai ser muito bom. Porque, nessa região especificamente, tem alguns polares, principalmente o TV. E como não tinha concessionária, as pessoas tinham receio, né? Agora que tá entrando concessionária, nesse mês agora de agosto, vai bombar, meu amigo, de Polaris aqui na região. Então, vai dar uma subida considerável. É, eu acho que quanto mais quadriciclo tiver em mercado, a disposição melhora. A concorrência é saudável também, porque... Lógico! Faz todo mundo ter que elevar o patamar, né? Com certeza! Em questão de concorrência, até de preço, de qualidade, né? É técnica mesmo dos quadriciclos. É super bacana. Tem várias marcas que estão... É, tem... A gente tem marcas aí de renome, né? Que todo mundo conhece. Canan, Honda, a própria Polaris, a CFMotos tá entrando aí também. A CFMotos tá entrando no Brasil forte. Verdade. Então... Falando em CFMoto, eu conversei com o pessoal da CFMoto essa semana. Conversei com eles, o pessoal tá chegando forte aí. Tá! A CFMoto tá chegando, eu tô bem curioso pra experimentar um quadriciclo. Você confessa que eu nunca pilotei um CFMoto. Tenho amigos que já andaram, falaram bem, mas eu gostaria de ter essa oportunidade aí. Tamo namorando o pessoal pra ver se a gente consegue... É... O pessoal também entrou em contato comigo. O... Acho que até a gente tava falando sobre isso. O pessoal também entrou em contato comigo, da CFMotos, na semana retrasada, salvo engano. Eu já havia falado com o diretor de marketing no ano passado, inclusive. E o rapaz lá, um concessionário do Rio de Janeiro entrou em contato comigo. E na sequência... E na sequência um rapaz do marketing, né? Também entrou em contato comigo. Acho que foi isso. Foi na semana passada, especificamente. Acabou. Mas acabou que eles fizeram o primeiro contato e na sequência não colocaram pra frente, não falou mais nada. É... O meu me ligaram essa semana. Então eu ainda tô aguardando, né? Vão retornar e tudo mais. Mas eu realmente tenho muita curiosidade. Aqui... Tá mais pro sul, né? Posicionado aqui. Exato, exato. Não veio ainda pra região norte, nordeste. O pessoal tá bem curioso, né? Assim, eu andei dando uma navegada na página lá. Interessante a proposta, né? Quadriciclo que parece ser bem interessante. Não, é. Esses quadriciclos que estão chegando, cara. Esses quadriciclos que estão chegando no Brasil são quadriciclos de excelência. Acho que ainda bem que o pessoal tá começando a enxergar isso aí, né? A trazer excelentes máquinas pra gente. Antigamente a gente tinha exclusivamente Honda e a Canan entrando, né? O Honda como pioneiro aí na trilha, na verdade. A turma adentrou nas trilhas com Honda. Aí foi conhecendo o Canan. Depois entrou o Polaris e assim por diante. Algumas pessoas têm Yamaha também. Yamaha que também deixou de trazer pro Brasil. Teve uma onda e parou, né? De Yamaha. Parou. Então são excelentes quadriciclos também. Muito bons. Quem tem fala muito bem. E não se desfaz com facilidade. Aliás, quem tem não quer vender. Exatamente. Não se desfaz. Então são excelentes quadriciclos que estão entrando no mercado, né? E as pessoas só conhecem especificamente. Conhecem não. Só tiveram oportunidade de andar particularmente em Honda e Canan. Então o Polaris tá entrando com força. Aqui especificamente na minha região era muito fraco de Polaris. Por quê? Não porque o quadriciclo não presta. O quadriciclo é excelente, meu amigo. Eu posso lhe dizer porque eu tive Polaris. Entendeu? Sim. Eu sei que o quadriciclo é muito bom. Só que não tinha concessionária, velho. Não tinha assistência, não tinha nada. Então não tinha nada. O cara do nosso que fazia a trilha, ele tinha um Scrambler. Eita ferramenta. E a gente, assim, tava fazendo trilha aqui perto de Salvador, Litoral Norte e tudo, até Sergipe. Ele tinha que ir até Maceió pra fazer a manutenção do quadriciclo. Ele tinha uma caminhonete, colocaram a caminhonete e 800km pra fazer a manutenção. Agora abriu uma Polaris aqui. Quando eu soube que ia ter Polaris aqui, cara, eu vibrei, entendeu? Acho que é uma puta máquina, uma máquina muito boa, assim como o Canan, é muito bom também, não tenho o que dizer. E o próprio Honda. O Honda é pra toda obra, meu amigo. Eu tive Honda, inclusive... Eu confesso que eu dou umas cutucadas na Honda. Pô, vamos trazer esses quadriciclos que tem no exterior pra cá, né? Cara, infelizmente eles não trazem, infelizmente. Gostaria muito que eles trouxessem também um quadriciclo com suspensão independente, entendeu? Um quadriciclo mais diferenciado. Mas acho que não é interesse deles. Tipo assim, não se mexe em time que se ganha, né? Tem os ranchers, né? Ranchers, formem... São quadriciclos muito bons. Muito bons mesmo. Bom, já que a gente chegou em carretinha, começou a falar sobre quadriciclo. Então, vamos falar agora de pneu de quadriciclo. Muita gente falar comigo, pedindo indicações aí de pneus de remolde, se é recomendado utilizar, se não é. Catani, tu como conhecimento técnico que tens, né? O que é que tu achas de pneu remolde pra quadriciclo especificamente? A gente vê isso muito em trolley, né? Em vários carros, mais agrícola, né? Pneus agrícolas e tudo mais. Mas especificamente pra quadriciclo, o que é que tu achas sobre pneu remolde? Primeiro assim, Bruno, a quantidade de peso que você adiciona num pneu remolde, pelo menos os que eu vi até hoje, eu tenho amigos que tem e tudo mais, ela é grande. E, geralmente, o cara que coloca o pneu remolde, ele não coloca num pneu original do quadriciclo. Ele coloca num pneu maior, coloca uma roda de, às vezes, de ferro, né? Pega a roda de inflação, se não me engano, é 4.100, é 4.110 e coloca no quadriciclo, né? E fica bem pesado, começa a forçar realmente o quadriciclo. Você vê que muda toda a relação do quadriciclo, né? O FDR, a final drive ratio. Você tem que se acostumar novamente com a tocada do quadriciclo, porque as marchas já não estão... O quadriciclo não responde na relação de marcha que você vai nos quadriciclos que são manuais. E tem que tomar cuidado também com a qualidade do remolde, né? Porque, basicamente, eu não sou um especialista em pneu remolde e tal, nada mais... Basicamente, como é que é o processo, né? Você pega o pneu que já está gasto, eles têm, tipo, um garfo que dá uma limada, né? Dá uma lixada na superfície toda e coloca um talão inteiro em volta do pneu, né? E faz toda a parte de fusão dessa borracha, né? Só que você tem que garantir... Tem alguns pontos que é conexidade de pneu, né? Se a tala está exatamente no centro... Tem alguns controles e parâmetros de processo que você tem que corrigir porque a borracha tem o seu comportamento quando está em determinado estado ou está muito quente ou não. Então, às vezes, a banda de rodagem acaba não ficando alinhada. Você pode causar um desbalanceamento no quadriciclo. Você começa a andar, você anda atrás do quadriciclo e parece que a roda está solta, né? Ela está assim, chacoalhando... E sem falar que o balanceamento, né? Você não consegue fazer o balanceamento da roda, né? Porque... E o desconforto, né? Desconforto também. É, se desbalancear muito, você tem que colocar muito peso na roda para compensar aquele desbalanceamento. Pois é. Então, acaba o barato saindo caro, entendeu? É... Por se tratar de um pneu mais pesado, logicamente... Por quê? Você pega um pneu... Geralmente, o pessoal pega um pneu de quadriciclo normal e coloca a borracha por cima, né? Então, logicamente, o pneu vai ficar muito mais pesado, como você falou. E aí, a gente acaba danificando outras peças com desgaste prematuro. Como, por exemplo, rolamentos, homocinética e buchas de bandeja, por exemplo, né? Então, as pessoas que colocam pneu remolde, eles colocam por uma economia... Logicamente, tem pneus remolde que são de excelente qualidade, né? Tem que, logicamente, tem que frisar isso aí. Tem marcas aí de renome e até marcas desconhecidas, porém, com produto de excelência. Certificadas, né? Certificadas, porém, para quadriciclo especificamente, tem que ter muito cuidado. Por causa do peso da roda, né? E também do desgaste prematuro dos componentes. Como eu falei, rolamento, homocinética e assim por diante. Então... O motor, às vezes, aquece mais. O motor aquece mais. Há um consumo maior de combustível. A gente não pode esquecer uma questão também. Você tá com o pneu remoio, o pneu, você já adicionou peso. Quando você tá no meio de uma trilha, no meio da roda começa a entrar barro. Os próprios cravos do pneu, quer dizer, fica mais pesado ainda. Olha, o Canan Renegre de Brasil aí, no Instagram, ele falou que teve problema com o amortecedor, né? Então, como o pneu é mais pesado, como o pneu é mais pesado, o conjunto, ele força mais o trabalho. Então, consequentemente, há esse desgaste prematuro, né? Muitas pessoas falam comigo também, Catani, de pneu de exporte, né? A turma coloca... A roda, né? A roda, desculpa. A roda de ferro do exporte, você coloca ao contrário no Honda e obrigatoriamente... A traseira ao contrário e a traseira... Exato. Obrigatoriamente, quando você faz isso, né? Você é obrigado a colocar um pneu remolde, porque não existe pneu para quadriciclo que dê nessa roda, né? Então... É aro 15, né? Aro 15. A roda já é muito grande. Você sai de um pneu pequenininho, uma roda pequena, de alumínio, né? Ou de liga, eventualmente, e vai para uma de ferro grandona, com uma tala bem maior. Então, a roda por si só já é muito pesada, cara, porque tem muito mais ferro. A roda do quadriciclo é de 11 e 12 polegadas, não é isso? A roda. Isso. Você vai de uma de uma 11 e 12 para uma 15. Para 15. E ainda coloca um pneu remolde, meu amigo. É desmantê-lo, é peso absurdo. Então, isso aí atrapalha o conjunto todo. Eu costumo fazer, Bruno, é compensar, né? Às vezes eu compenso, por exemplo, no meu quadriciclo eu coloquei um pneu maior, eu coloquei um pneu 26, com 12, né? De aro 12, frente e trás, mas o que eu fiz? Eu compensei na roda, coloquei uma roda de liga. Então, eu tirei peso da roda e coloquei um pouquinho mais de pneu. E eu já sinto o peso, viu? Você sente, Ana. Principalmente o quadriciclo menos potente, no meu Honda que eu tenho, é 420. E você já sente. Você perde um pouquinho de final, você sente que a relação de marcha tocada muda um pouquinho. Agora, ele fica bruto, né? Não, é, cara. É diferenciado. Eu fiz isso aí. É outra coisa. Vocês são prova viva aí de que viram aí o meu antigo besouro verde, meu rondinha, né? Eu coloquei a roda da equipa Quadri, por sinal, fantástica roda, muito boa. E eu saí colocando outros acessórios. Então, roda, guincho, o próprio pneu, que era um pneu maior, snorkel, barra de LED, tudo. Então, isso aí deixa o quadriciclo bem mais pesado. Então, era notório a diferença de potência que tinha o quadriciclo. Meu irmão tem um Honda original, né? Um 2013. E quando eu botava de lado dele, bicho, é impressionante. Ele parecia que tava num 700, num 570. A disparidade que era ele saindo da minha frente. Então, o peso, a relação peso-potência, ele, de fato, sofre aí uma degradação significativa quando você coloca esse tipo de acessório no quadriciclo, né? Eu acho que o maior benefício é, primeiro, que você levanta, né? Você tem um ground trance maior. Você levanta e leva o quadriciclo, né? Porque tem muita gente que coloca só o lift de suspensão, né? Na base dos abortecedores. Só que você não consegue levantar o eixo, né? O eixo, você tem que levantar o pneu para o quadriciclo realmente levantar. O da frente ainda levanta um pouco porque a suspensão é independente, no caso do outro. Mas a traseira não é. Exato. Então, ela não eleva. O quadriciclo enrosa. Então, você com esses pneus maiores, você ganha um pouco de ground clearance, né? De altura do solo. E você ganha muito grip, porque os cravos são menores. E é perigoso, viu, Catani? Você só colocar o lift no quadriciclo. Para quem não sabe, pessoal, o lift, ele é um dispositivo que ele eleva, é uma peça que você coloca na suspensão do quadriciclo, no parafuso da suspensão, entre a suspensão e a bandeja, para elevar. Parafuso do abortecedor, né? Ele eleva, ele deixa o quadriciclo mais alto. Então, quando você faz isso, é interessante que você também coloque ou um alargador no quadriciclo ou um pneu mais largo, que é como eu coloquei no meu antigo Honda, o Besouro Verde. É. Porque se você fizer só a instalação do lift, você eleva o centro de gravidade, então o risco de tombar o quadriciclo, ele é bem maior quando você faz uma curva. Quando você coloca um alargador ou um pneu mais largo em uma roda da Duque, por exemplo, que eu coloquei no meu quadriciclo Honda, então o alargamento da roda compensa com a altura do lift. Então, ele fica mais largo e mais alto. É, você pode corrigir isso pelo próprio offset da roda, né? Você coloca a roda entre aspas mais para fora, você põe um offset negativo mais para fora. Às vezes você pode manter até a mesma bitola, tudo. A bitola que eu falo é o tamanho da banda de rodagem, mas coloque ela um pouco para fora. Com alargador, né? Não muito também, não muito também, porque você está gerando um momento ali, né? Exato. É uma alavanca, então você tem que saber dosar. Agora, o quadriciclo não foi validado dessas formas, né? Tem que tomar cuidado, porque a gente fala para alargar um pouco, o pessoal alarga dois pau, entendeu? Aí o quadriciclo é um monstro, mas para o tempo quebra. É verdade. Aproveitando a oportunidade, Catani, para o pessoal aí, os seguidores, tem uma postagem no Instagram da Turma do Quadriciclo, que é um sorteio aí de dois desnorquels da Duca, em comemoração aos 50 mil inscritos que o canal já teve, o canal da Turma do Quadriciclo. Hoje já estamos com quase 65 mil inscritos, 66 mil inscritos, salvo engano. Então a gente já deu um salto significativo. Muito obrigado a todos os seguidores aí da Turma do Quadriciclo. Então tem um sorteio, e para concorrer ao sorteio, basta colocar, marcar duas pessoas e seguir as páginas da Turma do Quadriciclo, logicamente, e seguir também no YouTube, tá? Então vai lá na postagem no Instagram, tá lá, sorteio, né? Tem bem grande lá, você vai ver as postagens da Turma do Quadriciclo, você vê lá, faz as regras e concorre aí a dois desnorquels para seu quadriciclo. Entrega aí grátis para todo o Brasil. Então tamo junto, Equipa Quadra e Turma do Quadriciclo. É uma parceria dura dura, desde sempre aí, desde a abertura do canal da Turma do Quadriciclo. Aproveito a oportunidade também aí, para convidar todos que estão assistindo a live, a seguir também a página do nosso amigo Katani, né? Arroba QuadriMoodPerformance no Instagram. Então, com excelentes postagens, dicas aí do mundo off-road, vale a pena demais estar seguindo essa página do nosso amigo Katani. Não é isso? Legal, bacana. Bruno, eu tô vendo que tem uma pergunta que apareceu. Rafa Raul, qual o ideal? Alargar 50mm no máximo de cada lado? Cara, varia, né? Varia muito, porque depende do tamanho do pneu que você colocou no quadriciclo. Eu, particularmente, eu não gosto muito de alargador, tá? Eu gosto de acertar esse offset pela roda. Eu acho que é uma peça a mais que você vai colocar no teu quadriciclo e é uma chance a mais de desprender e de acontecer alguma coisa, né? Se ela estiver meio solta, você tem um grau de liberdade a mais ali. Eu já vi em jipes a roda sair do alargador. Em quadriciclo eu nunca vi, mas também eu vejo poucos quadriciclos com alargador. Eu não gosto muito de alargador, mas eu conheço pessoas que defendem até o final, não colocam, que não dá problema e tudo mais. É, a minha sugestão no caso de colocar um alargador, né? Eu acho que ele compensa muito colocar um alargador quando você coloca um lift, tá? E nessa condição, eu sugiro, a minha sugestão é você colocar um alargador de 32mm, tá? Então, porque ele não é tão grosso, porém, esses 32mm é de cada lado, tá? Então, na verdade, são 64mm, são 6,5cm que você vai colocar de alargador. Isso, logicamente, você vai deixar o quadriciclo mais no chão, você vai poder entrar nas curvas com uma maior velocidade. Então, o objetivo do alargador, na verdade, é fazer com que você ganhe velocidade em curvas. Esse é o maior objetivo. Esse aumenta a bitola, né? Esse aumenta a bitola do quadriciclo. Exatamente. Ele fica mais no chão, né? E o detalhe, Bruno, fazer, colocar alargador, o que você viu, o que eu vi era de alumínio. Alumínio náutico, tá? Importante alumínio náutico. Hoje, a referência de alargadores, alargadores e lifts, né? Na verdade, a referência no Brasil, até onde eu sei, é a Tadson, tá? Que também é parceiro da turma do quadriciclo. Então, um grande abraço aí a Vinícius da Tadson. Então, ele tem alargadores de excelente qualidade no site dele lá, disponível para todo o Brasil também. Alargadores e lifts, né? Tanto para quadriciclo, quanto para caminhonetes. Um amigo meu, por exemplo, da minha cidade aqui, que trabalha comigo, estava falando comigo ontem, sobre colocar um alargador no arranjo, né? Então, ele faz trilhas nas dunas de Natal, costuma fazer trilhas em Natal e pretende colocar um lift. Veio perguntar para mim e, de fato, eu indiquei o lift da Tadson, porque, no meu ponto de vista, é referência hoje no Brasil. Agora, se ele vai colocar na caminhonete, tem que tomar cuidado colocando alargador para ela não sair do limite do carro lateral. Perfeito. Você pode ter problema com legislação. Perfeito. Isso aí é um dos pontos que a regulamentação, né? Se a pessoa vai colocar esse tipo de equipamento, tem que fazer a vistoria no Detran, esse tipo de coisa. Então, tem que ter muito cuidado também para não passar o offset, passar muito da lameira do carro, né? Porque, se passar muito... Na verdade, não pode passar. É verdade. O goleiro não pode passar, mas... Vai que o bom senso prevalece, né? Vai do bom senso para dar aquele... Olha, né? Fala com acho que dá ou não e tal. Tô vendo que tem mais uma pergunta aqui, ó. Rodrigo Franco Filho. Uso muito meu quadriciclo no asfalto. Gostaria de colocar as rodas dianteiras nas traseiras. Porque os pneus... Porque os pneus de asfalto são todos aro 12. Ele quer colocar, o que eu entendi aqui, aro 12 na frente e 12 atrás com as rodas, com os pneus mais finos. É isso que eu entendi. Cara, eu acho que tem um... Eu, honestamente... Eu vou falar a minha opinião, Bruno. Depois você fala a tua aí. Cara, eu acho que quadriciclo é um veículo extremamente off-road. Ele não foi feito para andar no asfalto. Acho que começa por aí, né? A gente chegou até a conversar bastante sobre isso nesses lives passadas. Eu, honestamente, eu não recomendo você fazer isso, cara. Eu não recomendo você andar no asfalto e não recomendo você ficar mudando essas características do quadriciclo para rodar no asfalto. Eu acho que não é por aí. Além da estética, né? De não ficar bom, não ficar legal, o pneu, ele... Se você colocar a mesma roda à frente e atrás, então pode até ocasionar um problema no diferencial. Porque se você ligar o 4x4, ele é projetado para rodar naquele giro de acordo com o que foi feita a projeção e engenharia da montadora, né? Então, se você coloca um pneu maior e um menor, ou os pneus iguais no quadriciclo, isso pode dar, com o tempo, desgaste no diferencial. Caso você ligue o 4x4... Não esquece que a traseira é blocada. Ainda tem isso, né? A traseira do Ronde é blocada. Então, você tem que andar... Assim, se você andar fora de vias pavimentadas, ainda assim, em terreno com baixo atrito, low-meer, ainda a roda derrapa. Exatamente. E outra coisa... Agora, no asfalto, a conversa é outra. Primeiro que você vai acabar com o pneu. É exatamente isso que eu ia falar. Então, se realmente você tem que andar no asfalto, você baixa a calibragem no máximo. É 3, 4 libras no máximo, no máximo. Porque se você encher demais o pneu, a borracha do seu pneu, meu amigo, vai cair... Vai ficar careca rapidinho o seu pneu. Então, baixa a calibragem, né? E não faça movimentos bruscos em asfalto. Eu sou prova viva disso. Eu... O acidente no meu Renegade, eu tô sem quadriciclo há um mês, né? Tá no concerto. Eu aproveitei pra fazer uma revisão geral. Então, tá sem... Eu tô sem quadriciclo justamente por causa de uma capotada que eu dei no asfalto. Então, eu saí da lama. Era uma lama que acabava literalmente no asfalto. Quando eu entrei no asfalto, o pneu pegou atrito e acabou que eu dei uma tombada. Então, quadriciclo e asfalto literalmente não combina. Se você realmente tem que andar no asfalto, baixa a calibragem pra pelo menos postergar a vida útil do teu pneu, tá? Porque se você encher o pneu demais, além do risco de acidente, que é muito maior, você vai ter um desgaste prematuro do pneu. Eu tô vendo aqui o Daniel falando que anda com duas libras com pneus Mars. Cara, eu acho que duas libras é muito pouco. É... Duas libras? Duas libras? É... O recomendado original, Honda pelo menos, é quatro e meio. Quatro e meio. Ou, Daniel... Eu gosto de andar com... Eu ando com cinco. Eu acho que cinco é um... O pessoal anda com seis, sete... Eu ando com... Quando eu tinha Honda, eu andava com cinco libras. Tá? No Canan agora, no meu Canan, que o pneu é maior, eu ando com seis libras. Seis ou sete libras, tá? Ô, Daniel, o risco de você andar com duas libras no pneu, é que se você fizer uma curva muito rápida, o teu pneu pode soltar do aro. É... Detalonar, né? Exatamente. Sai da roda. Exatamente. Então, tem que ter muito cuidado. Claro, é. É... Embora o pneu, ele tenha seis lonas, como você tá falando aí, tudo mais, tem pneus até com mais, e já aconteceu em situação de emergência que eu rasguei o pneu, não é que eu furei, os macarrões não davam, não vedava mais, eu andei com o pneu furado pra cá, chegar até um suporte. O quadriciclo anda, né? Devagar, tal, você vai andando. O pneu, ele é bem rígido, né? Mesmo vazio, ele anda, mas dois é muito pouco, muito pouco, cara. Coloca pelo menos aí cinco, porque sendo quatro e meio, você só consegue aquele refinamento, você põe cinco e depois você esvazia com aquele bico, né, que você põe, que vem no próprio quadriciclo, pra você baixar o meio. Geralmente a escala que tem nos postos de gasolina é de um em um, né? Ela não é de meio em meio, então você às vezes não consegue achar quatro e meio, ou é quatro, ou é cinco. E aí você faz refinamento. Eu coloco cinco e funciona perfeito, cara. Eu não tenho nada que... O Rodrigo tá falando aí que então não poderia colocar as rodas Duke. Na verdade, Rodrigo, a roda Duke pode ser colocada assim, sem problema, porque o pneu dianteiro, ele é compensado pelo tamanho da roda, tá? Então, o pneu traseiro, ele é mais alto, mais largo. O pneu dianteiro, ele é mais fino e menos largo, na verdade, né? Então, por mais que o aro seja 12... Você tem que compensar o diâmetro externo. O que vale é o diâmetro externo do pneu. Exatamente. Dependendo da roda que tá dentro, né? Por mais que a roda seja do mesmo tamanho, né, com aro 12, mas o pneu é que é diferente, tá? Então, o próprio pneu compensa isso aí. Então, isso aí não é problema. Não é problema algum. Tá, eu tô vendo aqui o Daniel falando, tá devolvendo aqui, mas 5 libras é muito pesado pra subir nas dunas. Cara, é muito específico. Andar em duna é bem específico. Eu vejo pessoas andando com super baixa calibragem. Sendo bem honesto pra você, o meu pneu, né, que eu tenho, ele tem bastante cravo, ele não é um pneu de duna, mas o quadriciclo é um veículo de super alta flutuação. Então, você pode colocar 10 libras que você vai conseguir andar na duna, não vai atolar, claro, ao invés de você conduzir e tudo mais. Cara, 2 é muito pouco. Mesmo assim, em duna, viu? Na duna, quando eu vou andar em duna, eu coloco 4 libras, tá? Acho que é isso. Então, 4 libras é mais do que o suficiente e se você colocar, acho que mais do que isso, a partir de 6 a 8 libras, você já vai começar a cavar muito na areia, então você vai atolar, isso é fato. E se você colocar baixa calibragem, tem o risco de você soltar a bandagem do pneu, né? Por exemplo, o Canan, o meu especificamente, o Canan Renegade, ele não corre esse risco por quê? Porque eu tenho um badlock, né? Ele vem com badlock. Ele tem um badlock, para quem não sabe, badlock é um arozinho amarelo que tem no meu Canan, que ele prende o pneu no aro. Então, com parafusos, tá? Então, você pode andar com ele seco, literalmente seco, que o pneu não sai do aro. Então, os Hondas não tem isso. O Polaris também não tem isso aí, tá? Eu nunca vi... Na verdade, eu só vi Canan com badlock. É, eu acho que o Canan XTP tem, o Renegade tem. O Renegade tem, o XTP tem, o UTV tem. O UTV tem também o Maverick X3. É, ou tem rodas aí esportivas, tem as SES. É, mas os outros quadriciclos, se tem... O original não vem. É, se tem, foi adaptação das pessoas. O original não vem. O original, que eu saiba, só Canan. Canan e... E tem também um ponto, Bruno. É que, mesmo andando, só finalizando essa questão que a gente tá falando de dois, quatro libras. É, eu ando com cinco. Assim, os trechos que eu faço, eu não fico só em duna. São... A maioria das trechos que eu faço, eles são trechos mistos. Eu pego um pouco de lama, um pouco de alagamento, um pedaço de dunas e areia fofa e tal. Então, eu ando com a mesma calibragem, né? Eu vou com cinco. O que eu percebo, sim, é que o quadriciclo, ele rende um pouco menos do que os outros. Ele desenvolve um pouco menos e levanta mais areia. Ele cava muito, né? Porque você tá diminuindo a área de contato que você tem, né? A sombra que você tem do pneu. O pneu mais vazio, né? Mais murcho. Ele fica mais gordo. Ele tem mais área pra sentar e dividir o peso. Perfeitamente. O pneu mais cheio, ele vai afunilando e aí ele tem mais precisagem, mais pressão, né? Ele afunda mais. Isso eu sinto. Mas, honestamente, pra mim, quatro aí, cinco. É por aí o negócio. Dois é pouco. O pessoal tá falando muito aí das rodas Duca, tá? As rodas Duca são rodas excelentes. Vocês podem ver no meu canal aí, tem vários vídeos com a roda. É, eu tô cheio de foto no meu instalador. Se quiser entrar, deve ter umas 10, 15 postagens de rodas Duca. Meu quadriciclo tem essa roda. Diversos amigos meus aí também tem rodas Duca. Na verdade, todos os produtos Duca são bons, né? Que eu pude testar, logicamente. O próprio snorkel da Duca é fantástico, cara. O snorkel da Duca eu desconheço no Brasil um snorkel melhor que o da Duca, tá? Eu realmente desconheço. Infelizmente não tem pro meu canal. Tô doido pra colocar o snorkel no meu quadriciclo, mas não achei. É tão bom quanto... Você sabe, se eu não me engano, o Renegade atual tá vindo com o snorkel. Eu não sei se é impressão minha ou não. Eu tava dando uma olhada no site... O Kanan? O Kanan? Tá vindo o Renegade novo aí. Pelo menos no site tinha essa foto. Eu tava olhando, me chamou muita atenção. Verde. Eu não sei quem tinha me falado que tinham descontinuado o Renegade. Eu achei ele no site navegando. Eu acho que o Kanan tem um. Agora, o preço do snorkel original da Kanan em dólar, agora com dólar... Cinco mil reais. Cinco mil reais. Eu prefiro afogar meu quadriciclo. Falando em afogar meu quadriciclo, tem um amigo meu, Roberto, aqui que anda com a gente. Eu tive esse problema de afogar quadriciclo essa semana. Eu tô dizendo afogar quadriciclo, mas meu amigo, eu não recomendo não, viu? Porque você afogar um Renegade é problema, viu? E são dois cilindros, são duas velas pra você tirar. Nossa Senhora. Só voltando um pouquinho, o Tiagão, meu amigo Tiagão, um grande abraço. Tiagão, meu parceiraço aí da turma do quadriciclo. O primeiro seguidor da turma do quadriciclo, o Tiagão. O primeiro seguidor e incentivador a criar o canal, que foi o Tiagão. Então, muito obrigado, Tiagão, por estar assistindo na live. Tiagão soltou aí também que o Condes, né? Marcos da Condes lá. Pra quem não conhece a Condes... Condes. Condes, hoje no Brasil, ele é referência. Pra quem não conhece aí, referência nacional sobre peças e acessórios para quadriciclos e UTVs. Então, a Condes já é parceira também da turma do quadriciclo de muitos anos. E, inclusive, tá mandando pra mim aí, tá em trânsito o Skid Plate completo aí do meu Renegade. Tá em trânsito. E o Condes, ele fabrica também o Bedlock pra quadriciclo. Então, as pessoas que têm interesse aí podem entrar. É condes.com.br. Ele tá disponível aí pra... tem um site fantástico. Então, um produto de excelente qualidade. Então, o Condes tá desenvolvendo várias peças pra Renegade. Logicamente, ele vai tá mandando pra mim pra eu mostrar pra o Brasil essas peças. Então, Bedlocks, Skid Plate... Ele tá desenvolvendo... Metálico, né? Tudo que é metálico. Ele tem corte laser, se não me engano. Corte laser. Eles são referência nacional com gaiolas pra UTV, tá? O que é isso? É a proteção de ferro que vai dentro do UTV, tá? Eles são referência nacional. Então, um grande abraço aí pra Marcos. Um grande abraço pra Marcos da Contes. Agora, o pessoal tá reforçando eles. O UTV original, né? Você pega, por exemplo, o X3, ele vem só com as duas colunas A. O pessoal agora tá fazendo igual de rali, né? Coloca no meio, desce mais duas barras. É exatamente o que ele faz. É exatamente o que ele faz. É exatamente o que ele faz. Então, a Contes hoje é referência nacional em relação a esses produtos, acessórios pra quadriciclos UTV. Então, um grande abraço ao meu amigo Marcos aí. E, sem sombra de dúvida, eu vou estar equipando meu quadriciclo todo aí com os produtos da Contes, que são, de fato, produtos com excelente qualidade. de velocidade. É... Bom... Uma dúvida que tem aqui... Rodrigo Franco. Tirar o limitador de velocidade do Honda. Cara, é o seguinte... Isso aí é um dilema. É... Eu... Assim, até hoje... Até hoje, eu nunca vi ninguém tirando o limitador de velocidade do Honda. Eu desconheço alguém que tenha feito isso, tá? É... É... Bom... Cara, eu... Honestamente, eu tô pensando aqui alto, né? Mas eu... Cara, mas pra que que você quer, né? O motor, ele já tá... Você tá com 420. Né? O motor, ele já tá... Ele tá... No limite, né? No limite, né? O meu... Eu procuro nem deixar o corte eletrônico, né? Na final de quinta, eu tiro um pouco o dedo, não deixo ele cortar. É... Eu, honestamente... Tem como fazer? Tem. Você pode... É... O que o pessoal de remap, de chipagem faz. Você consegue. Isso aí é um corte eletrônico, né? Ele escolhe o limite e tira. Uhum... Agora, eu não sei qual que vai ser o benefício. Porque eu acredito que você só tirando esse corte, quanto que você vai ganhar mais, O motor, ele já tá trabalhando... É... E outra coisa, viu, Catani? É... E outra coisa, viu, é... Chega a ser muito perigoso. Por quê? Porque o Honda, ele não tem... Ele corta em 84 km por hora, tá? Em 84, ele corta e não passa disso. Ele pode até passar descendo. Mas em linha reta, é 84 pra vida e pra morte. Cara, eu não consegui... Eu consegui chegar no máximo 80, entendeu? Não, eu já... Eu já botei... Dessa vez, eu tirei a mão. Eu já botei 84. Tá, força demais, cara. Quando ele cortou o giro, eu tirei o dedo. É... Mas o que acontece? O... O... O fato de você fazer isso, né? É muito perigoso. Você tá colocando a velocidade dessa num quadriciclo como esse. Ele é muito leve e ele é muito estreito. Então, a probabilidade de qualquer toque que você der no quadriciclo, você pode levar um baque aí de outro mundo. Um negócio fantástico aí. E de partir dessa pra outra. Você percebe que a frente já começa a ficar um pouco mais leve. Porque às vezes você pega, por exemplo, pega um estradão e tal. Você fala, pô, agora eu vou dar uma aceleradona pra ver e tal. Mas no mundo real mesmo, na trilha, mais trilha fechada e tal, né? A... Cara, é bastante 80, viu? É, muita coisa. Claro, a gente pega quadriciclos maiores e tal. Eu chego a 100, 110. Mas é ralo, cara. Eu... No meu Renegade, especificamente, eu coloquei 112 nele. E é um negócio de outro mundo, tá? Você aperta o dedo, você aperta o dedo em 3, 4 segundos, você já tá em 80. Em 5 segundos, 6, você já tá em 120. Então, eu... É impressionante. É um negócio de... É surreal. É surreal. É uma Ferrari num corpo de um Fusca. Entendeu? Porque é muita potência pra pouco peso. Agora, o Renegade... É uma explosão. É uma explosão. O Renegade, em específico, ele é um quadriciclo pra velocidade. Aham. Ele tem... O centro de gravidade dele é um pouco mais baixo. Você percebe que ele é bem pesado. O peso tá embaixo. Perfeitamente. Justamente pra evitar que ele... Né? Ele fica mais no chão, né? Ele é um quadriciclo um pouco mais baixo. Ele é pra isso. Por exemplo, você pega o XMR que a gente anda. Ele já é um quadriciclo mais alto. Você pode assentar a suspensão e tudo mais. E ele anda. Se pegar na reta, ele dá 120. Pegando um estrago... Eu tava fazendo... É muita coisa. Eu tava fazendo uma trilha aqui na minha cidade. Na verdade, eu fui pra... Fui fazer um mapeamento de trilha. E no meu Renegade, eu cheguei... Tá até gravado. Tá no canal esse momento que aconteceu. Acho que tá no canal. Acho que eu gravei. Eu tava 108 mais ou menos. E eu avistei na minha frente. Acho que... Acredito que uns 30, 40 metros na frente. Uma rieira, né? O que é o... Pra quem não sabe, rieira é um... Um... Sei lá. Como é que eu posso dizer? Rieira. Um rego. Um buraco. Atravessado no meio da via. A valeta. Uma valeta. A valeta. Perfeito. Então... Cara, eu meti a mão no freio. Pra que freio, meu amigo? Freio não, velho. Eu dei uma pancada na suspensão, velho. Na... Num... Num... Pneu dianteiro e traseiro. Porque é muita potência. Ele não tem freio. E olha que eu tava com pastilha de cobre, viu? É... Eu fabrico... Eu mesmo fabrico as pastilhas de cobre. É... De quadriciclo, Canan, Honda, essas coisas. Então... Tava com a pastilha de cobre. Mas nem a pastilha de cobre segurou. Porque... É... Foi muito... Quer dizer... Travou os pneus, né? Isso é fato. O freio... A função da partilha de freio, ela foi feita. Ela travou o pneu. Só que o quadriciclo andou... Continuou andando, meu amigo. Devite a velocidade que eu tava. Você tá na inércia, né, cara? Você tá na inércia. Mesmo que você tava no pneu... É impressionante. Foi uma pancada, velho. Aí quando eu vi que ia bater, pra não danificar mais... Quando chegou próximo da... Tira a mão. Eu tirei a mão. Porque se eu... Se eu bater freado, aí quebra tudo, meu amigo. Quebra a suspensão, sai quebrando tudo. Então quando eu vi que ia bater, eu soltei a mão. Aí ele livrou. Mas foi uma pancada violenta, velho. É uma paulada. É uma paulada. Violenta mesmo. Aham. Fala a sua opinião sobre pastilha de cobre. Tá boa aí, ó. Capane. Pastilha de cobre. Cara, eu confesso pra você que eu tenho muito pouca experiência com pastilha de cobre, cara. Eu vejo o pessoal falar bem, mas eu, eu mesmo, nunca usei pastilha de cobre. Eu tenho curiosidade, inclusive. Meu quadriciclo tá fazendo 5 mil, meu Honda. Vai fazer 5 mil. Aliás, acabei de comprar o óleo, tá até na prateleira ali. Tô vendo. Acabei de comprar os óleos, o óleo aqui, tudo filtro, vou trocar. E daqui a pouco chega a hora da pastilha, né? É, assim, eu falando, eu mesmo fabrico pastilha de cobre, tá? Eu fabrico e vendo pastilha de cobre. O meu quadriciclo tem pastilha de cobre. Tem vídeo no canal sobre isso, da instalação, tudinho. Então, no Honda eu coloquei. Inclusive, tem uma saída muito boa de Honda, de Canan. Tem, teria uma saída muito maior. Só que a pastilha de cobre é uma pastilha que eu faço, é artesanal, tá? Então, eu tenho maquinário aqui em casa. Eu mesmo fabrico as pastilhas. É uma por uma. Então, é literalmente artesanal. A pastilha do Honda é mais fácil de fazer que ela é quadrada. A do Canan não. Ela é quadrada. A do Canan é cheia de curva. A do Canan é cheia de curva. Então, é literalmente um processo artesanal, tá? Então... Ela é uma ferradura, né? É. Uma meia lua, assim. Então, cara, o freio é absurdo. Absurdo. É surreal o freio. Inclusive... E o aquecimento, Bruno? Ela aquece mais? Ela aquece mais, tá? Então, o que é que o pessoal faz? Eu, particularmente, utilizo muito freio de motor. Eu não uso muito pastilha de freio. Tem CVT também. Então, pra mim, não aquece muito. Mas, geralmente, o que é que o pessoal faz com esse aquecimento? O pessoal coloca um óleo de... Um fluido de freio de alta... De alta performance. Geralmente, o Motul. Motul... O Motul 300... Dot... Não. É, Dot, Dot e alguma coisa. Dot 6. Suporta mais temperatura, isso? Ele suporta mais temperatura, exatamente. Então, eu, particularmente, nunca precisei. Porque... Você nunca teve freio com pastilha de copas? Você está andando? O freio... Você perde o freio porque está muito quente? Alguma coisa... Você já teve isso? É difícil. É muito difícil. Tá? Por quê? Porque eu utilizo muito freio de motor. Eu não costumo estar freando direto. Então, como eu utilizo freio de motor... Eu só uso freio na necessidade. E, na necessidade, é uma pastilha de copas, meu amigo. É negócio de outro mundo. Pessoal, vai encerrar a live agora. 25 segundos para encerrar a live. Catani, eu nem vi, cara. Muito obrigado a todos vocês que assistiram a live até aqui. Catani, muito obrigado. É uma satisfação imensa. Eu espero que as pessoas que estão na live aqui tenham gostado do assunto. A gente vai dar sequência aí, outro dia, em outra live, para a gente manter também esse bate-papo. Vai encerrar agora em 3, 2, 1... Abraço, galera! Isso é turma do quadriciclo, papai!